Vamos responder a algumas questões relacionadas com a dermatologia. Será que quando temos roupa vestida estamos totalmente protegidos do sol? Quando temos roupa vestida estamos totalmente protegidos do sol? Não estamos totalmente vestidos do sol. E depende da densidade da roupa e da cor da roupa, não estamos totalmente. Há algumas que já estamos totalmente, mas no geral diria que a resposta é não. Não, totalmente não. Acho que nunca estamos totalmente protegidos do sol. Não, até porque há partes do corpo que não estão com roupa, mas mesmo alguma roupa, especialmente a mais fina, deixa passar alguma radiação. Knock, knock, doutora Marta. Posso entrar? Obrigada. Cheguei a tempo, não cheguei? Sim, muito bem. Portanto, também estou muito curiosa com esta questão. Será que quando andamos assim, vamos fazer um passeio ali no paredão, por exemplo, com uma t-shirtzinha vestida, não pomos protetor, estamos protegidos com a t-shirt ou não? Não, não estamos mesmo. É claro que os testes, os vestuários são uma excelente proteção, mas não é uma proteção absoluta. Portanto, não só na pele que está exposta ao sol, aí sim temos sempre que recorrer ao uso do protetor solar, mas a própria roupa deixa passar alguma radiação ultravioleta. Depende da cor da roupa ou não? Depende da cor da roupa. E, curiosamente, quanto mais escura for a roupa e quanto mais grossa for a roupa, mais nos protege, mais bloqueia então a radiação ultravioleta. Só que mesmo esta roupa, e hoje em dia temos também roupa com fator de proteção, não é? E isso às vezes vem até indicado na etiqueta. Mas mesmo essa roupa não é uma proteção absoluta e essa proteção vai se desgastando à medida que vamos lavando as roupas. Portanto, não, não é uma proteção absoluta, é uma excelente proteção, mas chamar a atenção àquilo que também um entrevistado disse, que as áreas que estão expostas têm que, naturalmente, que daí temos que usar o protetor solar, e sobretudo as áreas de transição, como o pescoço, como os punhos e os tornozelos, são as áreas mais perigosas, porque são aquelas áreas em que nós facilitamos... Esquecemos-nos, não é? Exatamente, e não vamos realmente colocar a quantidade certa de protetor solar. A maioria das pessoas, eu diria que quase todas as pessoas, nunca colocam corretamente o protetor solar, tanto em termos de quantidade como em termos da escolha do próprio protetor solar. Como é que se coloca corretamente? Nós usamos, dizemos em termos teóricos, deve-se colocar a quantidade de 2 miligramas por centímetro quadrado. Isto é assim muito abstrato, em termos práticos, nós usamos a regra dos dois dedos para o rosto, em que nós vamos utilizar os nossos dedos de indicador e médio, e um fio aqui, e um fio aqui de protetor solar, mas um fio generoso, isto é a quantidade certa para aplicar no rosto. E essa é a quantidade? Exato, e aqui rosto e pescoço, 3 dedos. Portanto, isto é muito protetor solar, ninguém faz isto. Na dúvida, é besuntar-me-nos todos. Acho que é uma boa regra. E ele deve ser colocado, naturalmente, 2 em 2 horas, ou após a ir da água, ou a transpiração. Isso é muito importante. Repor. Repor, colocar. Muito bem, e não esquecer ali os pezinhos, as orelhas, as mãos, tudo coberto. Muito bem. Doutora Marta, agora vem aí uma pergunta que eu acho que tem a ver com o creme de dia e o creme de noite. Será que é mito ou verdade? Funciona mesmo? O creme de dia é igual ao creme de noite. Não, não é igual. Um tem a função do dia e o outro tem a função. Até porque tem elementos que à noite é que tem essa particularidade, que de dia não se pode usar. É mito, não é igual, exatamente. É mito, porque não faziam os dois cremes. Fazem o creme de dia e o creme de noite. Eu penso que não. Isso aí já não sei responder, mas penso que não é igual. Será um mito. Eu penso que não. Eu não posso usar creme de noite. Quando eu uso creme de noite anti-rugas de manhã e corto-a-da-rugada. É verdade. Portanto, é mito, não é igual. Eu acho que é mito, porque se fosse igual não seria nome dia e nome noite. Não, é diferente. Porque o da noite é uma coisa e o dia é outra. Muito bem. Excelentes, excelentes respostas. Portanto, há realmente uma diferença entre o creme de dia e o creme de noite. O creme de dia e o creme de noite têm simplesmente funções diferentes. O creme de dia vai naturalmente hidratar a nossa pele e prepará-la para as agressões a que a nossa pele vai estar suspeita durante o dia. Nomeadamente as agressões da radiação ultravioleta, mas também da própria poluição. Portanto, um creme de dia é, além de emoliente, ou seja, hidratante, mas é um hidratante mais leve, de absorção mais rápida. Ele já contém substâncias, nomeadamente antioxidantes, que vão proteger-nos contra os radicais livres. Portanto, aqui a nossa pele está sujeita e aqui, novamente, a radiação ultravioleta e, sobretudo, a poluição. E também, em muitos casos, já prepara a nossa pele para a aplicação mais uniforme da própria maquilhagem. Portanto, sem dúvida que o creme de dia tem estas funções e são diferentes das funções por creme de noite. Hoje em dia há variedíssimas opções, não é? Exatamente. Mas e o de noite? Havia ali uma senhora que dizia que quando dormia que não podia usar, que acordava toda enrugada. Sim. Começando pelas... Eu vou já responder à sua pergunta. Começando pelas funções. As funções são, naturalmente, a hidratação, mas uma hidratação mais lenta, mais prolongada. Estamos a falar, normalmente, de texturas mais ricas, que vão hidratar a nossa pele durante toda a noite. Depois, também as funções de reparar a nossa pele, reparar a nossa barreira cutânea, portanto, ir um bocadinho a compensar aquilo a que a nossa pele esteve sujeita durante o dia. E depois, em resposta a determinadas exigências da nossa pele ou patologias da nossa pele, nomeadamente a questão até do envelhecimento, o pro-aging, como nós gostamos de dizer muito agora, podem encontrar substâncias que vão estimular a produção de colagênio. E agora, indo, então, de encontro a esta questão de quando a senhora coloca o creme da noite, acorda com a pele mais enrugada, tem a ver com o facto de que muitas pessoas estão agora a adotar uma rotina de skin care, eu acho isso excelente, só que não se informam antes com o seu dermatologista... O que é mais adequado para o seu tipo de pele. Então, há muitas pessoas que começam a usar, por exemplo, o retinol, vou dar o exemplo do retinol, e começam por usar o retinol em concentrações muito altas... O que é que é um retinol? O retinol é uma substância derivada da vitamina A, que estimula a produção de colagênio na pele e, portanto, tem um efeito excelente em termos de até anti-envelhecimento, de correção de manchas, de melhoria da qualidade da pele, portanto, está muito na moda, é muito usado atualmente, só que há muitas pessoas que começam de forma errada, começam logo por colocar todos os dias, em muita quantidade, e peles sensíveis vão naturalmente notar isto e, portanto, ficam mais secas, podem até ficar vermelhas e esfolar, e temos assistido a muitos casos destes hoje em dia, portanto, é o caso desta senhora que provavelmente comprou um creme com este tipo de substâncias. Portanto, é importante informarem-se antes. Agora, antes de terminar, doutora, há aqui uma questão, e falámos há pouco de proteção solar, o que é isto, um protetor 50, um protetor 30, um 20, um 15, quais são os critérios de escolha e as diferenças? Portanto, um creme que tenha um protetor solar que tenha um fator de proteção inferior a 30, nunca é um creme que nós devemos comprar, portanto, abaixo de 30 não faz qualquer sentido, nós não vamos estar devidamente protegidos. Agora, a partir de 30, todos os protetores solares são bons e vão oferecê-nos uma boa proteção. Mas o que é que significa que estamos protegidos durante, há pessoas que dizem, estamos protegidos durante 30 minutos. É assim que funciona? Não. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que fique vermelha, que fique queimada ao final de 10 minutos de exposição solar sem protetor solar. Se ela aplicar um protetor com o fator de proteção 50, a pele dela vai demorar 500 vezes, ou seja, são 500 minutos que a pele vai demorar a queimar se aplicar um protetor 50. Portanto, desprotegida demora 10, protegida vai demorar 500. Portanto, é isso que significa. Mas isto é... Daí a obrigação da reposição, não é? É o fim do sistema. Exatamente. Mas isto em condições ideais. Se nós colocarmos o protetor solar em quantidade suficiente e também vai variar mediante a situação do ano, a localização geográfica e as próprias condições atmosféricas. Portanto, isto é muito relativo. Então o ideal é cobrar os 50? O ideal é 30, é excelente. Se quisermos dar um passo mais à frente. Se formos mais branquinhos, um 50. Exatamente. Doutora Marta, muito obrigada. Obrigada a eu, Diana. Acho que ficámos aqui esclarecidos com estas questões que surgem todos os dias. Eu vou pensar no meu creme de noite. Muito bem. Muito obrigada, Doutora. Obrigada.